E agora que da hora os filmes pessoal os filmes de época é os negativo né é cena de vídeo mesmo aqui ó frame por frame filme por filme ó olha que legal aqui é setor de laboratório fotográfico departamento de jornalismo empresas bloc está lacrado cara você vai abrir pela primeira vez grandioso e imponente complexo de água grande onde ficam os estúdios de gravação da tv macete conta uma parte da história dos doze anos da emissora você é nosso convidado a conhecer por dentro esse centro de produção de programas de novelas de sucesso é uma fábrica de cenários e o maior estúdio do brasil nessa dimensão e cada estudo possui sua infraestrutura camarim toda a área de apoio nós produzimos os cenários os cenários já vem direto da carpintaria fazendo os estúdios onde eles são montados pela equipe de maquinária e são pintados que tocam todos os tipos de acabamento olha cara filme velho oh não acredito olha cara isso é raridade também raridade ah esse aqui é o nosso amigo rafael beleza mais um dia de exploração drone carioca e a galera toda reunida aqui pra onde nós vamos drone carioca esses estúdios que a gente vai hoje foi o primeiro conglomerado de estúdios de televisão do brasil foi antes do projac todo mundo imitou em a goiara lá do silvio santos veio depois primeiro foi os estúdios da manchete falida infelizmente teve a manchete é o que a gente vai mostrar hoje a gente vai mostrar hoje então vamos lá hoje estamos aqui no rio de janeiro meu amigo Valdir indiana drones Ivens e Bold lá atrás tchau tchau estamos indo agora pessoal pra antiga rede manchete que fica aqui no rio de janeiro e eu vou mostrar pra vocês tanto por fora quanto por dentro dela pra vocês verem como ela se encontra hoje olha pessoal é aqui pra trás a antiga emissora manchete ela fica no meio da cidade aqui no bairro né pessoal depois de muito procurar aqui no bairro chegamos aqui na frente da rede manchete antiga rede manchete muito querida aí pelo povo brasileiro bom pessoal estamos procurando a pessoa responsável aqui pela rede manchete pra gente ver se a gente tem autorização de entrar lá dentro pra mostrar pra vocês aqui começa o muro e vai embora tudo isso aqui ó eu tava vendo um pouco aqui sobre a rede manchete ela foi inaugurada em 1983 isso e 1999 foi a falência dela foi quando parou de transmitir parou né e teve vários programas famosos aí né teve teve vários programas a chicha foi revelada aqui a angélica também tinha o programa do clodovil tinha essa novela da briga ela começou a ser filmada e não terminou na verdade o último capítulo da novela que já tinha o pessoal tava sem receber foi tipo assim foi só áudio eles botaram contando o final entendeu não teve a escena não teve a gravação nós vamos conseguir autorização pra entrar lá sim com a dona auxiliadora que é quem cuida mais de 20 anos dos animais aqui né do gato cachorro então na verdade ela tem a chave desde a época não sei nem se foi seu bloco que deu pra ela que era o dono da emissora ou se for algum diretor mas ela tem a chave há mais de 20 anos que ela cuida dos animais aí ele é o nosso guia esse é o guia aí rapaz gente boa nosso amigo aí então aí o pessoal ali olha vai ver com o Bernardo sozinhos assim vocês sozinhos eu ficaria preocupada mas vocês assim com ele não tem problema nenhum tá ocupada agora Bernardo? não pode ir lá Bernardo a senhora conheceu um monte de artista aí né eu sei a maioria deles namorou com o diretor aí é Maurício Borg Maurício Borg Maurício Borg o filho da senhora trabalhou ali ele trabalhou como contra a regra trabalhou aqui e trabalhou lá no Rússio também na rua do Rússio é um outro prédio da Manchete que tinha lá na Glória a minha outra filha trabalhou lá também então a Manchete ela teve além desses estudos aqui teve estudos em outros locais tem o prédio era onde era o jornalismo aqui foi o primeiro não não lá era o primeiro aqui fez depois eles construíram isso aqui depois pra gravar pra ter mais assim espaço inclusive a filha dela que trabalhou na Manchete até o final ficou sem receber até hoje por causa da da falência muita gente entrou na justiça pra tentar receber eu tava lendo ela foi vendida a Manchete ela faliu na verdade virou RedeTV e tava com uma dívida de 536 milhões assumiu herdou essa dívida exatamente isso aí ficou um gigante aí adorrecido aí largado estamos aqui dentro da Rede Manchete olha isso pessoal olha só logo na entrada uma portaria olá pessoal olha aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês vídeo novo no canal galera e no vídeo de hoje vou contar pra vocês a história da antiga Rede Manchete de televisão muitos de vocês com certeza lembram de algum programa que passou na sua infância na TV Manchete muitas novelas programas de auditórios desenhos famosos essa rede de televisão fechou mas deixou saudade e hoje além de contar a sua história vou mostrar pra vocês o que restou da que foi a grande pioneira da televisão brasileira quando se fala em cenários para novela vamos entrar aqui vamos voltar ao tempo ao atravessar essa porta mergulhamos de volta ao passado no local onde foi uma verdadeira fábrica de sonhos e magia em que foi chamada na época de a Hollywood brasileira como vocês estão vendo é uma grande estrutura essa daqui é um dos estúdios são quatro estúdios e nós estamos dentro de um dos estúdios esse aqui tinha cenários onde fazia-se as novelas então eu vou mostrar com calma pra vocês esse galpão e depois eu vou mostrar todo o complexo da Rede Manchete e olha só que bacana então esse aqui é o que a gente vê quando a gente entra no primeiro galpão ali na frente dá pra ver que a estrutura é dividida em duas partes a parte superior é como se fosse um mezanino eu vou mostrar pra vocês no vlog e aqui em meio essa escuridão pessoal nós encontramos objetos de época de quando funcionava a Rede Manchete então é muito importante que vocês fiquem até o final pra vocês conhecer de perto tudo que nós encontramos aqui dentro pessoal começando a história em 1980 o governo federal anunciou a abertura para as duas novas redes de televisão que surgiram da concessão da extinta Rede Tupi quem lembra da extinta Rede Tupi a Rede Tupi foi a primeira televisão do Brasil olha isso e o presidente João Figueiredo depois que fechou a Tupi ele concedeu as concessões aos grupos de Adolf Bloch que possuía revista Manchete muito famosa naquela época e ao Silvio Santos em São Paulo onde ele fundou o SBT olha esse corredor tudo escuro olha isso vou chegar mais perto que eu quero mostrar um detalhe pra vocês tá vendo essa madeira em pé olha só o que que é tá vendo é um cenário pessoal olha isso toda pintada uma cidade de fundo os artistas ficavam aqui na frente contracenando e parecia que os artistas estavam em uma cidade do Brasil olha que bacana e aqui ao longo desse corredor tem vários cenários desse daqui no vlog eu vou mostrar pra vocês com detalhes cada um deles vamos sair aqui do corredor pessoal continuando a história Adolf Bloch investiu pesado em equipamentos nos Estados Unidos na época foi considerada uma das TV mais bem equipadas do mundo em janeiro de 1982 a rede já tinha encomendado cerca de 35 milhões de dólares em equipamentos americanos japoneses e ingleses olha isso ela já nasceu com uma estrutura grandiosa tanto em equipamentos como em área física uma outra curiosidade todos os projetos das estruturas da rede manchete foi construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer muito bacana aqui na frente bem apagado a gente vê um dos cenários que restou aqui no complexo olha isso você vê os detalhes aqui das colunas tá meio escuro mas dá pra ver os detalhes a gente consegue ver um pouco a coluna no vlog eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês tá vendo passar aqui por cima esse aqui foi um dos cenários que sobrou esse galpão era todo cheio de cenário eu conversei com o rapaz que é o nosso guia aqui dentro e ele disse que há um tempo atrás tinha muitos cenários aqui dentro e com o tempo foram tirando as coisas daqui foram roubando pessoas entravam aqui pulavam e roubavam as coisas aqui dentro e hoje restou apenas esse cenário e eu vou mostrar agora pra vocês vou chegar mais perto aqui você vê tem móveis aqui embaixo você vê móveis na realidade não são móveis de verdade parece mas não é eu vou agora mostrar umas fotos pra vocês pessoal de como era isso aqui olha aí olha como que era o cenário o cenário era distribuído dessa maneira e aqui uma imagem do cenário de onde eles faziam a novela e quem lembra da novela Brida foi a última novela da TV Manchete a protagonista era a Carolina Casting olha isso e nós encontramos no meio de um dos estúdios o roteiro olha lá roteiro da Brida onde tem vou mostrar agora pra vocês por dentro datas nome dos artistas horários que eles entravam em cena o que eles tinham que falar naquele horário muito bacana vou mostrar pra vocês com todos os detalhes depois no vlog uma curiosidade pessoal essa novela Brida ela não teve um final com imagens o final dela foi narrado na televisão pois os artistas já não estavam mais trabalhando por causa da falência da emissora já não se pagava mais os salários então por isso o final foi narrado e também foi a novela com menos capítulos teve 54 capítulos apenas e durante o período que ficou no ar a Manchete exibiu 19 telenovelas e Pantanal quem não lembra de Pantanal de Benedito Rui Barbosa de 1990 ela foi considerada a mais importante da emissora com 221 capítulos a primeira novela ela foi a primeira novela fora da Rede Globo a liderar a audiência do horário nobre naquela época desde a década de 70 olha só como foi importante uma outra novela que fez muito sucesso na época foi Dona Beija com a Maitê Proença de protagonista agora muitos de vocês com certeza vão lembrar da Xuxa no Clube da Criança isso mesmo a Xuxa começou aqui na Rede Manchete foi aqui que ela começou e daqui ela foi pra Globo onde fez o show da Xuxa mas foi aqui na Rede Manchete que ela começou outra que começou aqui foi a Angélica a Angélica começou apresentando a Nave da Fantasia quem não lembra da Nave da Fantasia e depois ela passou para o Clube da Criança vamos passar pra cá agora vamos sair aqui do estúdio tomar cuidado aqui passar pertinho vamos sair aqui pra fora que agora eu quero mostrar aqui de cima pra vocês pessoal olha lá subir aqui olha lá olha lá a sombra do meu drone a sombra do Phantom tá vendo vou fazer um retorninho aqui pessoal eu quero mostrar agora pra vocês algumas imagens imagens de época quando esse estúdio ainda funcionava então você vai ver agora na frente passando pessoas olha lá pessoas entrando no estúdio pra ir pro trabalho carros estacionados aqui por cima você vê imagens de helicóptero olha só da de época daquela época quando funcionava e agora pessoal aqui ó tá vendo essa estrutura aqui embaixo hoje é um supermercado e foi construído na estrutura da antiga manchete olha que bacana vamos fazer uma voltinha aqui que eu quero mostrar pra vocês pessoal quem não lembra daquela vinheta da manchete famosa vinheta onde o M aquele M da manchete ficava voando que numa nave espacial que nem um OVNI e passando nas principais capitais do Brasil onde a manchete tinha estúdio eu vou mostrar pra vocês olha só que bacana um trecho dessa vinheta olha só essa aqui era a vinheta muito famosa que ficou na época isso aí foi considerado assim de outro mundo realmente pois era pura tecnologia mesmo olha só aqui o M ficava bem na frente ali tá vendo e olha que curiosidade pessoal olha onde esse M foi parar quando a manchete faliu numa loja de antiguidades aqui na Dutra então ficou durante muito tempo o M sendo vendido na Dutra numa loja de antiguidades olha isso onde será que se encontra hoje essa letra M hoje é uma verdadeira relíquia quem comprou ela na época com certeza tem uma uma lembrança muito bacana da rede manchete eu vou mostrar pra vocês agora a torre bem aqui embaixo de mim tem uma torre essa torre ela tem a escada dela e ela tem ao lado um elevador na realidade ela tinha um elevador e hoje ela tá fechada você não consegue mais entrar dentro dela eu vou chegar pertinho pra mostrar com detalhes ela pra vocês pessoal a manchete ela ficou bastante conhecida pela exibição das séries e animes lembra dos animes japoneses? isso mesmo super heróis aqueles produzidos no Japão que dava bastante ênfase em efeitos especiais o sucesso desta série foi gigantesco e desencadeou uma verdadeira invasão japonesa aqui no Brasil a popularidade era tanta que algumas inclusive chegaram a ser exibidas no horário nobre quem não lembra do Jaspion? o Jaspion por exemplo superava as audiências da Globo olha isso outro também era o Ultraman dos animes um dos mais conhecidos com certeza eram os Cavaleiros do Zodíaco quem não lembra dos Cavaleiros do Zodíaco? esse desenho foi marcado muito no coração das crianças vamos chegar mais perto aqui vamos ver se a gente consegue ver os detalhes lá de dentro da torre chegar mais próximo aqui como eu disse aqui tem uma escada dá pra gente ver a escada e tem um fosso do elevador olha só consegue ver? tá vendo? fazer um torno aqui daqui a gente consegue ter a visão do Rio de Janeiro e aqui embaixo bem aqui embaixo é o supermercado tá vendo ali atrás da torre é o supermercado que fazia parte das estruturas aqui da manchete olha isso fazer o torno aqui e a visão que nós temos do Rio de Janeiro enquanto fazemos a volta na torre muito bonita puxar aqui pessoal Adolf Bloch morreu em 1995 e não viu a sua TV falir a televisão que na época era chamada da TV dos anos 2000 não chegou não chegou até essa data ela faliu em 1999 uma ironia né e agora vou mostrar pra vocês bem de perto lá dentro da estrutura da rede manchete fique comigo tem um vlog agora eu estou aqui com alguns amigos e acompanhado de duas pessoas que nos trouxeram aqui Alessandro do canal Drone Carioca ele fez um vídeo aqui também vou deixar aqui embaixo na descrição e o Rafael do canal Vlogar também ele fez um vídeo aqui se não fosse ele nós não tínhamos conseguido vir filmar nesse local beleza muito obrigado por assistir agora tem o vlog não perca o vlog fique de olho que vocês vão adorar pessoal um abraço até o próximo vídeo estamos aqui dentro da rede manchete olha isso pessoal olha só logo na entrada uma portaria olha só estamos aqui na portaria da antiga rede manchete cara que legal olha a peia de aranha aqui meu Deus rapaz olha isso chave do portão pessoal olha isso um chaveiro aqui onde colocava as chaves de cada local tem a portinha só que aqui não dá pra abrir pelo jeito pessoal só um cofre aqui na recepção olha isso que cofre bacana pessoal olha isso abre aí vamos abrir esse cofre o que tem aqui o que é isso aqui olha isso velho o que é isso diamante um diamante um diamante aqui dentro do cofre olha lá pega 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 é um colar de diamante cara quem será que usou isso aí vai por a mão cara olha isso tem um colar aí um colar de diamante aqui dentro do cofre rapaz olha isso cara achamos um tesouro do cofre olha vou por aqui pra gente ver melhor aí pessoal cara quem será que usou esse colar a xuxa cofre artista a xuxa né a angélica olha isso rede manchete vira ali atrás é rede manchete copyright rede manchete será que tem mais algum documento aí pablo reclamou queria mais o que é isso aqui uma espécie de chamada uma espécie de chamada né as letras artistas carro cigarro cigarro cor animal novela aqui ó novela olha que bacana nota objeto novela cor que bacana cara aqui o mapa nossa isso aí era antes do lazy cara não existia google mapas nessa época aí google mapas passava longe olha ilumina aqui tem o ipva aqui ó tá vendo rede manchete aqui limitada e o cara levou uma multa velho dá uma olhada código de infração tv manchete deve ter sido o valdia cara que tomou essa multa tv manchete uma multa do funcionário aqui ó tem a placa aqui a placa antiga a placa única e o ano aqui ó 1996 1996 1996 né fechou em 99 aqui as gavetas ó da recepção meu tudo cheio de teia de aranha e aqui ó aqui eles colocavam os cartãozinhos né que entrava né tipo um chip de memória olha isso ó as gavetinhas mais gaveta aqui ó aqui é a parte da portaria segunda parte da portaria a portaria ali na entrada né e tem aqui ó e olha só olha isso pessoal fotografia do bloc é isso? é aí ó quando eu dançava tango com Adolf Bloch olha que legal olha a frase dele a vida só é digna de ser vivida quando se faz algo pela vida em vida Adolf Bloch isso aqui é um quadro de uma foto de uma coluna do Jô Soares ó quem que é esse daqui? é uma entrevista que o Jô Soares fez é verdade ó do Jô Soares um jornal e saiu na revista Manchete Adolf Bloch aí tem algumas fotografias aqui ó ó com o cachorrinho Manchete Manchete Aconteceu Virou Manchete Aconteceu Virou Manchete essa frase é é Aconteceu Virou Manchete aqui mais um quadro 1908 1995 foi quando ele faleceu Nossa a vida só é digna de ser vivida quando se faz algo pela vida em vida de novo até um aviso ó para os funcionários a partir da data desta data todos os funcionários desta unidade de água grande deverão enquadrar-se nas seguintes normas na troca de plantão e assim vai várias normas aqui ó bom pessoal saímos aqui da portaria da portaria tá e vamos entrar olha isso pessoal aqui a cabine de energia da rede Manchete olha um bracelete cara olha isso um bracelete de artista olha isso bacana olha que legal podia colocar no braço põe no braço aí aí ó mulher maravilha aqui foi foi filmada mulher maravilha tem quatro galpões agora olha o tamanho dos galpões pessoal olha isso é né pessoal estamos na rede Manchete de televisão extinta rede Manchete cara olha isso pessoal está só o galpão mesmo você vê o tamanho olha lá tem um armarinho lá em cima é vestiário deles aqui é um vestiário daqui do galpão onde aqui é onde tinha os cenários né Bernardo onde tinha os cenários tem algumas coisas na parede se vocês souberem o que é põe aqui no comentário olha aqui ó ó aqui pendurava alguma coisa está vendo se pendurava algo aqui ó olha lá tem um é tipo um móvel tem aqui na parede aqui ó olha que interessante tem vários modelos aqui ficavam os carros e ali era onde consertava ele onde consertava a oficina dos carros aí perigo de incêndio acúmulo de estopas panos e papéis sujos de óleo graxa e solventes está aqui ainda quadrinho cara tem um relógio ali ó lá dentro tem um relógio tem isso aqui ó esse é uma gradinha de ventilação e tem um relógio ali ó esse foi do senhorzinho Malta o senhorzinho Malta é do outro canal esse relógio é da época isso encaixa na descrição de anos 80 e 90 é um relógio da época aqui ó de 80 e 90 aqui ó e aqui um massageador de pé aqui ó tá vendo bom pessoal estamos entrando agora na parte maior aqui ó o que que era aqui? era cenários também cenários ainda tem cenários aqui ó olha lá pessoal ainda tem cenário aqui ó mantém a porta fechada que é a porta do galpão onde era o cenário onde fazia os cenários inclusive tem um cenário lá ó nós vamos lá daqui a pouco pra ver cara aqui no chão é cheio de ferrinho pra poder colocar os cenários ó ó tem todo tem espalhado pelo chão esses ferrinhos ó tá vendo? mais um aqui ó tem que tomar cuidado se não pra tropeçar é facinho esse aqui ó mais um cenário mais um cenário aqui ó olha aqui pessoal o cenário onde se fazia os programas aqui a gente vê uma foto aqui no fundo tá de ponta cabeça ó parece uma casa né a gente vê uma casa ali no fundo tá vendo? é um cenário aqui ó uma janela né faz parte do cenário também e aqui mais uma parte do cenário ó mais uma parte do cenário que tinha aqui ó os móveis tá vendo? as pias olha isso pessoal mas isso aqui quando você chegou aqui primeira vez você tinha muito mais tava inteiro inteiro tinha um monte de isso faz pouco tempo né Bernardo? uns 5 anos atrás isso aqui já tava com todos os cenários muitos cenários aqui ainda é o que sobrou pessoal tá vendo? aqui ó é uma cômoda né toda cheia de aranha olha lá tá vendo? aqui é um cenário onde se gravava vários programas né foram gravados aqui olha só aqui é tipo uma coifa né simulando uma coifa ó tá vendo? temos armários aqui ó armários são madeiras muito boas ainda ó aqui ó armários tá vendo? olha isso um dos cenários ó olha que louco meu imagina a história disso aqui quantas pessoas passaram aqui quantas pessoas famosas passaram aqui nesse local né como que pode algo que era muito próspero né de repente acontecer isso falir fechar desse jeito a Rede Manchete ela foi inaugurada em 1983 né e ela fechou em 1999 em meados de 1999 tá vendo pessoal? isso aqui é um cenário ó não abre ó tá vendo? parece ser uma gaveta mas quando você vai puxar ó não abre então na realidade não é um móvel é uma aparenta ser um móvel entendeu? olha isso tem um cuidado com o prego alguns tem gaveta isso aqui é isso aqui é uma gaveta isso aqui também olha o consumo de isolamento que tinha aqui pra não entrar som externo ah olha só galera olha só esse aqui era o isolamento que tinha pra não entrar som externo isolamento acústico isolamento acústico olha a espessura que era fora essa parede né olha a espessura que era de é uma espuma tá vendo? e tinha essa manta olha lá tá vendo? a manta ainda se estende ainda desce aqui a manta ó estúdios da rede manchete de televisão da extinta rede manchete de televisão aqui do Rio de Janeiro é impressionante as tubulações lá em cima olha isso impressionante pessoal olha aqui ó mais cenários aqui ó mais cenários aqui ó tá vendo? olha isso mais cenários ó como se você estivesse entrando realmente num cenário de novela ó quantas novelas não foi filmada nesse local quantos programas não foi feita aqui nós vamos contar a história vou fazer eu mostrar aqui por fora pra vocês pessoal e vou contar a história certinho pra vocês da rede manchete que merece falar pra mim realmente merece ser contada a história desse local um local que tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo é tem boas lembranças olha só o detalhe olha só da madeira olha o detalhe da madeira pessoal não abre tá vendo? não abre ele simula um móvel olha lá e essa é a visão que temos do abandono incrível incrível não bata na porta gravando aguarde olha que legal que é esse cara aqui não é conhecido esse cara aqui ó isso aí deve ser gravação de áudio deve ser a parte de áudio rolo de áudio nós perdemos o pessoal aqui dentro de tão grande que é Ivens Christian acho que eles estão gravando eles estão gravando não bata na porta gravando aguarde então eles estão gravando olha agora que da hora cara vamos ver se a gente acha algum artista famoso aqui esse já é negativo esse aqui são negativos? não é slide e como que você vê? como que você vê? põe na frente da lanterna aqui é um casal o que você achou aí? e vambaria da manchete uns filmes pessoal uns filmes de época é os negativos né? perfil aqueles 8mm não é? é é cena de vídeo mesmo aqui cada frame frame por frame antigamente a edição do vídeo se o cara errasse ele cortava aqui e emendava tem coisa aqui dentro departamento de jornalismo empresas bloc está lacrado você vai abrir pela primeira vez eu vou abrir pela primeira vez galera aliás os opins já abriram aqui os ratos o rato comiu olha lá aqui ó é produtos é propaganda de produtos é propaganda ó espera aí que isso aqui está ao contrário é caderno livro sei lá olha isso é propagandas da época né? tem uma foto de uma modelo aqui e olha quantos negativos espalhados no chão pessoal é Roberto Carlos parece o Michael Jackson quando era novo durante a gravação só é permitido a entrada de pessoas que estejam de serviço e olha só quantos filmes espalhados pelo chão muito legal cara que está mó sinistro cara olha isso sala de estar elenco de apoio elenco de apoio sala de estar que bacana Roger você que é um indiana drone duvido se colocar chapéuzinho de carnaval é o cenário né olha galera que bacana uma cidade a imagem de uma cidade como que é a cidade? é cidade cinematográfica é isso mesmo da rede manchete tem outra aqui está espalhado pela parede tudo olha lá agora a gente sabe que novela que foi é verdade se vocês sabem que novela que foi isso aqui põe aqui nos comentários olha lá lá em cima tem uma eu pensei que era o Cristo lá em cima não é não não é o Cristo não olha aqui está vendo olha os detalhes deixa eu ver aqui esse aqui está quase tem uma florzinha olha isso olha a florzinha está viva olha cara quantos anos essa flor e não precisa de água que não chove isso daqui deve ser da época olha o que é aqui é dano e slay cura não está cheio de teia de aranha tudo que a gente vê tudo que a gente vê tem teia de aranha até o danoninho quer dizer que realmente ninguém pôs a mão faz muitos anos isso aqui olha lá mais um banheiro pode fechar uma porta sozinha você viu bateu uma porta ele pede ele fechou sala de manutenção essa daqui olha lá até naquela época é proibido fumar é proibido fumar quer dizer mas é que o pessoal fumava realmente não fume nesta sessão nesta sessão não era pra fumar nas outras tudo podia e onde tem cenário você imagina fumando onde tem cenário manchete vive olha só que bacana manchete vive aqui mais uns armários manchete manchete slick vamos continuar mais aqui outro banheiro outro banheirinho rápido aqui tinha um espelho onde os artistas se trocavam olha galera aqui a parte de cima lá é onde nós mostramos pra vocês lá embaixo só uma tv antiga aqui olha cara essa tv é antiga mesmo tá passando vê se tá passando quem sabe tá o programa da Angélica aí a novela o final da novela abrida o final tá preso aqui pra sempre né olha isso pessoal uma escadinha aqui ó estamos na parte de trás da rede manchete manchete ah cara o jornal da de época pode aguenta aí pra ver se quiser governo guense guerra da reforma que é a data ali janeiro 1998 98 aqui foi um pouco antes de falir aqui é o departamento pessoal das nove às quatro funcionava manchete olha manchete pessoal abre a porta ele está aberto não tá fechado nojento cocô de pomba olha aqui aqui tem até as argolas aqui da da cortina pesquisa olha isso e aqui o que que é? é ser regra de show ser regra de show então cada salinha dessa era um departamento e essa visão que nós temos aqui de cima pessoal incrível simplesmente incrível vamos vamos passar por aqui rede manchete inaugurada em 1983 nos anos 80 e fechada em 1999 brida roteiro 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 ele não achou a sua capa ele achou o roteiro vários roteiros da novela brida dentro de uma sala as folhas estão soltando do roteiro mas são vários roteiros pelo chão vamos lá pra vocês conhecerem vamos lá essa novela foi a que não teve final né o final dela o locutor ele narrou o que acontecia na novela ele fez uma locução dizendo ó ah o personagem tal total foi assim 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 por que? não tinha mais dinheiro pra pagar não tinha mais como gravar não tinha mais ela tava fechando então eles terminaram a novela dessa forma entendi ou seja ela não teve um fim o fim dela foi uma narração olha só brida brida roteiro sexta-feira 18 de setembro de 98 direção geral Walter Avancini os roteiros vamos entrar no local onde tinha os roteiros pessoal essa sala aqui é a sala que eu encontrei operações essa imagem olha isso galera vamos lá olha essa imagem de gesso olha o tamanho dessa imagem olha isso pessoal ela é de gesso mas aí na novela não era gesso ela pareceria pedra né ela aparece na novela se a gente pesquisar a gente vai achar cara vamos procurando abrir daqui a última novela deve ser da avaliação pode tomar lâmpada aqui pega a lâmpada aqui pega aí olha a amarelinha eu achei coisa melhor o que você achou olha cara time veio oh não acredito achou filme velho nossa cara nem imagino estica aí olha cara isso é raridade também muito fino o filme isso aí deve ser gravação de áudio deve ser a parte de áudio rolo de áudio rolo de áudio fita de áudio olha isso pessoal é mas o final fita de áudio a chama aqui o rolo fica aquilo ali como que é isso aqui na realidade é tipo como se fosse filme né é passado é o áudio esse aqui o que que acontece eles captavam uma trilha de áudio separado do vídeo e o áudio depois isso aqui pode ser tanto de de alguma trilha sonora ou como também de áudio que eles captavam separado dos microfones entendi então era um rolo pro filme pro vídeo outro rolo pro áudio entendi que eles faziam que louco esse aqui eu acho que ninguém tinha visto ainda aqui o que é isso aqui cara é fone de ouvido olha lá cara fone de ouvido segura aqui pra mim alguém só segura aqui olha pessoal dá pra ver um fone de ouvido nossa cara que top isso aí olha que louco o cara dá a jena a jena vamos a sequência de gravação peraí deixa eu ver a copa onde foi a copa cozinha e aí o que acontece aqui ó salete estranha luzes acesas na sala esse aqui esse tipo de roteiro é um roteiro técnico que fica com o pessoal da produção da novela pra saber o que vai acontecer né porque com esse roteiro daqui eles tem é como se fosse uma ordem do dia de gravação no episódio tal não tem que ter isso e isso e isso no lugar tal que fulano 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 vai gravar então esse é o roteiro todo da novela do pessoal com o diretor e com a técnica que ficam nisso aqui e os atores também ficam conscientes disso pra eles acompanharem os horários que eles vão entrar pra trabalhar ali tem ó olha lá tem uma pista aqui com os horários dos atores olha o nome dos artistas cara o nome dos atores personagem e horário de gravação dos atores bacana o nome do artista e o personagem que ele está representando fala os nomes Carolina Casting Fabiana Ramos Anselmo Vasconcelos Fafi Siqueira Carla Regina Tânia Alves Rosane Goffman Eduardo Albergaria Viviane Novaes Ronaldo Reis Beth Mendes e os personagens aqui e os personagens o nome dos personagens e o horário provavelmente o horário que vai que grava o horário que grava então isso aqui é o roteiro da brida o roteiro em si ele tem vários são vários tipos de roteiro são camadas o roteiro do personagem o roteiro que a gente viu o roteiro da gravação pro pessoal da técnica e o roteiro que os atores também recebem traz ações personagem tal liga pra fulana então já sabe o que vai falar então ele vai ligar e vai falar aí o personagem tal entra na sala aí ela vai saber qual é a deixa dela pessoal estou com um dos roteiros aqui da novela brida na minha mão então nós estamos aqui data de gravação 31 do 8 de 98 segunda-feira roteiro 120 brida sala olha isso chega Jonas Lorenz Lorenz sai magoado Lorenz sai magoado Lorenz chega com raiva Cláudio agride Cris confusão gravar imagem para entrar Brida Patrick Cris Cláudio Salete Celina Jonas e Odilon aparelhos eletromagnéticos CAP o que mais? tem mais alguma coisa? aqui o que tem aqui? mostra aqui a gente tem umas peças aqui pelo chão não identifiquei o que que é umas peças essas peças tem laranja tá vendo? são tipo uns uns rolamentos não sei olha que bacana muito muito pelo chão tem várias peças diferentes aqui isso aqui isso aqui era o que será que era isso aqui pessoal se vocês souberem põe aí nos comentários o que era isso aqui aí pessoal aqui segurança que é a parte de trás do galpão tudo lacrado aqui olha isso realmente isso aí cara estúdio mesmo de gravação de pilha sonora é esse aqui dá pra passar aqui? nada passar aqui olha cara aqui você já percebe só de falar é acústico rapaz é um estúdio de áudio aqui todas as salas que eu já observei tem esse tipo de isolamento acho que a preocupação deles era tão com a qualidade de não vazar nada que eles tratavam tudo de uma forma assim incrível 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 cara aqui você só de falar você já percebe você não tem o eco né não tem o eco vamos continuar isso aqui é um estúdio isso aqui é um estúdio que a gente foi no auditório foi o último programa de auditório que tinha no chat tinha um programa Mestre Brasil foi gravado aqui foi gravado aqui o palco ficava entre essas duas colunas ah entendi eu vim aqui Jota Quest vários artistas apresentavam aqui Jota Quest nesse programa entre esses dois pilares ficava o palco isso e aqui e aqui põe a luz ali pra me ver ó um verde e o outro azul ali põe lá então aqueles programas de auditório ao vivo era feito aqui rapaz esse aqui era o camarim então esse aqui era o corredor de camarim eu não sei se exatamente era esse camarim ou esse entre esses dois camarim porque ela sai e entra em direção ao estúdio ao estúdio a Angélica né Angélica sim provavelmente eu acho que o programa da Angélica foi apresentado aqui porque eu acho se não me engano a Angélica saiu antes desse programa bom vamos aqui até o final vou mostrar pra vocês todas essas esse aqui é o camarim ó tá vendo outro olha isso um desses dois era o camarim da Angélica pessoal olha aqui ó ó que louco esse aqui tinha entrada pro outro camarim um camarim entrava pro outro e entrava pro outro aqui ó olha isso galera mais um camarim mais um camarim aqui pessoal ó esse era maior esse aqui era grande tá vendo mostrar pra vocês os detalhes as madeiras ó olha isso bacana pessoal olha que bacana é um produto é um produto utilizado pra ultramaterial pra efeitos especiais slime e cadê quais filmes aqui você falou tá aqui é Return of the Jedi Gremlins Gremlins acho que é mina do inimigo mina inimiga aliens aliens Gremlins 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 aí pessoal e fazer o que fazer o material fazer efeitos especiais outro estúdio aqui galera caramba você tá falando não é brincadeira isso aqui é um gigantesco não cara mas onde tava isso aqui que nós não vimos tava aqui mesmo cara se perde vocês não viram escuro né olha isso cara mais um estúdio aqui aqui é tipo um labirinto né você vai entrando entrando e vai aparecendo estúdios olha isso cara isso isso aqui foi antes do pessoal outro galpão gigante todo isolado onde tinha os cenários outro muito grande muito grande mesmo essas estruturas da antiga rede de manchete uma coisa interessante gente aqui na época aqui no Rio de Janeiro a única emissora que tinha que tinha um porte desse né um estúdio desse tamanho e ainda por cima na zona oeste não era nem na zona sul era uma rede de manchete é a Globo foi muito depois a Globo Recall SBT comeram poeira então manchete usados aqui monitores câmeras eram tudo importados eles compravam da Alemanha pra usar aqui equipamento de primeira classe com tanto investimento é tudo em tacos ó tudo em taco ó tudo feito em taquinhos ó chão olha lá imagina tudo feito em taquinhos ó inserado 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 imagina o trabalho que dava né pra manter isso rapaz tem mais ainda meu agora se aventurando no meio da mata é o jardinzão que tinha imagina como era bonito esse local aqui atrás olha o jardim tamanho do jardim olha isso vamos entrar nessa outra parte aqui pessoal estamos entrando num outro prédio aqui é incrível cara quantos prédios tem esse local o Bernardo quantos prédios tem aqui deve ter o que quatro prédios parece que ele já entrou em seis parece que nós entramos nos seis sete incrível aí pessoal é outro local Manchete Vive olha lá achamos outro outro estúdio outro estúdio incrível gigantesco não dá por fora você não imagina o tamanho disso aqui não dá não dá aqui provavelmente até pela custa a gente vê que não era um local de gravação mas só que era muita gente envolvida aqui então provavelmente até pelo que o pessoal comentou nos vídeos aqui era como se fosse uma área que os atores o pessoal da técnica todo mundo preparava as coisas e tudo mais para poder ir com os estupos acúmulo de estupos atenção a cólera já está aqui olha lá a cólera já está aqui para evitar pegar esta doença saiba como tratar a água de beber cozinhar e escovar os dentes nos anos 90 teve um surdo de cólera teve um surdo de cólera e aqui embaixo está vendo o senhor empresário quem você acha que vai ajudar a colocar comida na mesa isso aí já foi na crise é o papai noel papai noel aqui é o papai noel papai noel está aqui com a gente eu voltei eu voltei eu vou ajudar todos vocês olha o papai noel aqui vamos subir aqui pessoal tem uma escada vamos subir aqui tem outra parte olha lá os camarins eram aqui onde ela entrava os camarins nós estava ali fez a volta passou lá para baixo e entrou nesse outro aqui incrível incrível muito grande vamos subir tem mais para a gente ver ainda vamos subir olha isso cara achamos uma bolsinha aqui com certeza quantas gravações já foi feita essa bolsinha tem mais uma bolsinha aqui olha o tamanho pessoal na parte superior olha o tamanho disso aqui está vendo eu estou surpreso com o tamanho desse lugar e aqui a gente vê mais um prédio com umas estruturas no chão todo feito em tijolinho os detalhes com certeza aqui devia ter vidro com certeza a gente conseguia enxergar quem estava aqui enxergava lá embaixo pessoal aqui no meio da mata nós achamos a torre da manchete olha só olha a torre olha o tamanho dessa torre pessoal olha isso alta muito alta você vê de longe essa torre e aqui parece que foi fechada aqui a impressão minha foi fechada mesmo é os caras quebraram aqui os caras quebraram mas o que é essa torre aqui o que tem aqui dentro rapaz olha que louco vocês estão vendo aí aqui é um estacionamento de um mercado está vendo e aqui fazia parte esse local fazia parte da rede manchete eles compraram olha isso pessoal chegamos aqui onde era o refeitório cuidado aqui está cheio de prego no chão cheio de prego ok onde era o refeitório da manchete ao lado da torre a torre está ali refeitório todo envidraçado todo envidraçado está vendo olha lá cada buraco desse aqui ficavam as mesinhas aqui do refeitório olha isso está vendo tem vários espalhados vamos descer manchete vive arquivo geral manchete vive aqui aqui era o arquivo bloco vive sente tudo em vidro muito muito realmente bonito ah é lá que nós mostramos agora o refeitório é do funcionário podia ser aqui os restaurantes aqui é o restaurante olha isso essa aqui é a cozinha do restaurante tudo em olha olha cá é mármore mesmo tudo em mármore olha isso tudo em mármore olha o detalhe aqui das saiu o ar quente ficava as hélices ali né girando para sair o ar quente olha o tamanho dessa cozinha do restaurante aqui da rede manchete de televisão e tem mais essa parte muito grande um armário dispensa né aqui colocava os alimentos a parte da dispensa onde colocava os alimentos câmera fria é está vendo ali é o medidor ali é o medidor aqui é a câmera fria do restaurante gravou aqui a gente pensou que era só aqui mas aqui do lado também tem uma as casinhas as casinhas que o inscrito disse até pra gente que era uma escola que tem todo o perfil de ter sido uma escola uma escola particular que a manchete depois quando fez aqui os estúdios adquiriu também esse espaço então está tudo largado eu já gravei lá vocês vão conhecer lá também está tudo vazio era uma escola era uma escola que a manchete depois utilizou contra a finalidade agora a residência ó pessoal aqui no meio da mata vai lá gente era onde era o jardim uma escola a rede manchete adquiriu esse local pra poder fazer pra eles ó que era uma escola antiga olha isso essa parte aqui galera é inédita eu não vi nenhum vídeo que mostra isso daqui aí que louco peraí deixa eu só ver aqui olha tem lá em cima ainda uma escadinha aqui é a parte de cima da escola vamos ver o que tem aqui em cima cara que louco da hora aqui nós temos a visão aqui toda olha lá a imagem de Cristo uma casinha literalmente letra M de manchete olha 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 isso galera os detalhes como antigo né cara esse aqui era antigo olha isso esses azulejos com desenho aqui ó era azulejo português falava né olha lá o detalhe ali do gesso muito grande pessoal só na parte de cima ainda é muita coisa para mostrar para vocês olha isso olha ainda corre ainda os armários pessoal inédito aqui ó inédito inédito porque eu não vi nenhum vídeo falando que mostra esses pedaços realmente olha lá os detalhes pessoal os detalhes ali do gesso tudo bem feitinho olha lá tudo organizado porque muita gente que entra aqui na rede manchete não se atenta porque a porta de entrada é muito estreitinha no meio do mato então isso aqui era um era um alojamento deles da da rede manchete olha isso olha que bacana galera olha só vou passar rápido passar rápido só para vocês perceberem como que era aqui a ó um tanque tá vendo paisagem do rio de janeiro aqui ó nós nem descemos nós estamos na parte superior Marcel vamos fazer o seguinte vamos para essa parte aqui vamos mostrar aqui embaixo é vamos mostrar lá embaixo olha aqui olha o tamanho disso você não vê nem o chão de tanta coisa não dá é realmente abandonado literalmente abandonado cara não sei por onde começar cara não sei por onde começar achamos uma lavanderia aqui ó uma lavanderia olha lá olha só se vocês souberem o que que era isso aqui nessa parte para que que servia põe aí nos comentários olha o tamanho disso aqui olha o tamanho tem mais uma passagem tem uma passagem ali depois a gente você quer ir lá ver tem um corredor aqui ó que esse corredor não tem porta não tem nada não tem como a gente saber da onde pra onde ele vem da onde ele vai né da onde ele vem pra onde ele vai incrível e parece que eu vi um vulto lá embaixo eu vi eu vi eu acho que eu vi achamos o lugar onde nós vimos o vulto aqui foi bem aqui ó rapaz você é louco meio sinistrão vamos continuar aqui você é louco meu e o medo de cobra aqui no meio olha aí muito mato aqui aqui tem um banheirinho aqui não o que que é isso aqui ah isso é tipo uma portaria olha aí cara é tipo uma portariazinha essa parte é sinistra é antiga é você vê bem antiga você vê ó você vê a madeira né o madeiramento olha isso onde colocava aqui com certeza colocava alguma coisa eu não tenho dúvida com certeza aqui colocava alguma coisa rapaz olha isso aqui olha isso galera ó ó tá vendo foi um porão caramba velho olha isso galera rapaz olha as escadas caramba olha uma olhada aqui ó o pior que eu não vou ficar aqui senão aí se o cara chegar com licença com você você tem que abaixar a cabeça pessoal aqui pra entrar aqui que é passagem secreta aqui que é passagem secreta olha que louco é uma borra meu olha onde nós estamos pessoal olha aí pessoal olha o tamanho do pé direito mostra aí uma lâmpada aqui o cara estoura olha isso galera e olha que eu não sou baixinho a lâmpada parece a cama é a cama olha isso galera realmente é uma câmera secreta aqui olha cara olha o tamanho disso aqui é bem baixo mesmo muito baixo rapaz que louco hoje foi especial hoje foi especial estamos terminando por aqui não vou terminar nada vou fazer meu vídeo agora nós vamos voar com o drone bom pessoal se vocês assistiram o vídeo até aqui e gostaram do vídeo deixe seu like faça seu comentário que é muito importante aqui pro canal se vocês gostam de conteúdos como esse com muita história com muita informação se inscreva aqui no canal aperte o sininho que a cada 15 dias eu estou postando um vídeo novo aqui beleza abraço até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau